Salve galera do podcast Isto é Havaí, aqui quem fala é o Lucas, torcedor da Ponte Preta e eu vim falar um pouco sobre a nova contratação do Leão, o lateral Kevin, que estava aqui na Ponte Preta no início de 2022 para a disputa do Campeonato Paulista e na Série B de 2021. O Kevin começou, na verdade, no rival Guarani, aí ele passou por Goiás e passou pelo Botafogo em 2020. Após o rebaixamento do Botafogo em 2020, a Ponte Preta adquiriu o jogador para a Série B de 2021. O jogador não teve uma passagem boa aqui na Ponte Preta, jogador com muitas falhas, muitos erros de passe e foi um dos principais culpados do rebaixamento da Ponte Preta nesse Paulista de 2022. Um jogador que não tem muitos cartões, não um jogador muito faltoso, mas é um jogador que você não espera muito dele. É um jogador que falha muito na sua função defensiva. No ataque, já não posso dizer o mesmo, é um jogador que tenta ir para frente, tenta atacar, mas no quesito lateral defesa ele não vai muito bem não. Deixou muitos buracos em certas ocasiões, como no jogo contra o Corinthians, que a Ponte Preta perdeu de 5 a 0. No jogo contra o Operário, que a Ponte Preta, mesmo vencendo ele, foi um dos culpados pelo gol que a Ponte Preta tomou. E entre outras ocasiões que o Kevin foi muito mal. Então é um jogador aí que a Ponte Preta, que a torcida Ponte Pretana não quer lembrar, não vai ser lembrado aqui. Muitos até comemoraram a saída dele aqui da Ponte Preta e com certeza vai entrar para um dos piores laterais da história aqui da Ponte Preta. Ele fez 24 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, dando duas assistências e no Campeonato Paulista ele jogou em nove jogos. Teve uma expulsão no jogo contra o Corinthians e nenhuma assistência e nenhum gol. É um jogador que vocês não vão esperar muito dele não. Eu acho um jogador muito fraco, com todo respeito a ele, mas eu acho que para a Série A ele não vai ser muito utilizado não, pelo futebol dele. Mas é isso. Essa é a pequena análise do jogador Kevin, que jogou aqui na Ponte Preta no início do Campeonato Paulista. E é isso gente, tamo junto. E aí nação Havaiana, gostaram das informações sobre o Kevin? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu!